Grau Online Classic, antigamente realmente era melhor? Vai ser isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Vou estar abordando os anos que as pessoas mais gostaram de jogar, de acordo com várias críticas. Pessoal antigo que tá pelo mapa falando que antigamente era melhor. E hoje eu vou estar respondendo pra você essa pergunta, se sim ou não. Vale lembrar que esse vídeo está sendo patrocinado pelo Grau. Então se você quiser comprar a Gralatz para ajudar o jogo, para me ajudar, fortalecendo essa parceria cada dia a mais, você pode estar comprando ainda aí na loja. Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. Vamos começar pelo ano de 2018. Muitos dizem que esse foi um dos melhores anos do jogo. O que teve esse ano de especial? Teve Netzo. Eu não sei muito bem o tema dessa Netzo. Me parece um museu ou algo do tipo. É algo que mistura mitologias. E eu não sei explicar essa Netzo. Só que eu sei que essa Netzo foi muito marcante. Essa era a era que mais tinha youtubers. Eu lembro assim. Um dos youtubers que mais gravavam aí era o Cadu. Cara que eu gostava muito. Outro também que gravava muito era a May. E eu não me engano, a Lastra K também. Eu não posso confirmar essa afirmação, já que ele deletou o canal principal. Enfim, mano. Então o que a gente sabe sobre essa época é que teve uma Netsus incrível. Essa daí foi uma das melhores Netsus de acordo com a maioria das pessoas. Revolution. Sim, teve Revolution. É engraçado. Uma coisa bem engraçada aqui pra relatar pra vocês é que a Revolution, antes ela era tratada como um evento supremo. Ela vinha e o pessoal ficava, nossa, Revolution, é isso, é aquilo. Entendeu? Então a Revolution era aquele evento que o pessoal hypava demais. E é incrível isso. Porque Revolution realmente mudou bastante. Se a gente compara uma Revolution de antes pra de hoje, é óbvio que a Revolution desse ano foi incrível. Eu não posso afirmar se vai continuar nesse mesmo nível que nem essa última Revolution. Mas se continuar nesse nível de qualidade, é um ponto muito positivo pro jogo. Só que, óbvio, tem muitas coisas que tem que melhorar pra ficar, tipo, igualado com antigamente. Eu posso afirmar que sim, 2018 é mil vezes melhor do que atualmente. Mesmo não sendo tanto dessa época. Eu comecei em 2018, só que eu não cheguei a jogar muito em 2018, porque eu cheguei no finalzinho do ano. Mas vamos voltar pra 2015. Teve outra Netsus incrível. Essa Netsus aí também, não sei dizer o tema dela. É meio que uma floresta, com algumas coisas. Mas não vou saber especificar o tema, porque eu não entendi o tema. Eu acho que só eu jogando lá pra saber. Essa Netsus também foi uma Netsus bem legalzinha, pelo que eu olho. Os itens parecem que antigamente tinham itens mais criativos, na minha opinião. Óbvio que os itens de hoje em dia também são bem legais. Tem muita coisa legal que veio. Só que muitas vezes as coisas legais, elas vêm com um difícil acesso para os jogadores. Por exemplo, os últimos itens que vieram foram esses itens de moedas roxas. Esses itens, eles são muito legais. Eu acho que a maioria queria ter. Só que o acesso deles são muito difíceis. Muito difícil. Que é tendo moeda. Eu, sinceramente, acredito que seria muito melhor ter um jeito mais fácil de pegar essas moedas. Uma moeda valendo 5k ou algo do tipo. Qualquer coisa, só pra o pessoal ter uma chance de ter essas moedas. Ou, sei lá, uma moeda valendo 2.500. Algo assim. Eu sei que essas moedas têm que ter um mérito pra ganhar elas. Você participa de eventos e tudo. Só que nem todo mundo tem acesso a esses eventos. Muita gente não sabe a existência do canal da Twitch do jogo. E é lá onde você pega essas moedas, etc. Mas vamos continuar aqui, né? A gente teve também a Black Friday. Black Friday de 2015 não muda muita coisa. Acho que só as montarias que vieram aquele ano e reaparecem. Eu não reclamo da Black Friday atualmente. Porque eu acho que tá vindo muita coisa na Black Friday. Pra vocês terem noção, ano passado eles juntaram todas as montarias. Em um único lugar. Só por causa do tanto de montaria que tinha. Então eu não reclamo da Black Friday. Porque pra mim ela tá mais do que excelente. Todo mundo tem oportunidade de comprar montaria e tudo. A Black Friday de 2018 também é algo que eu esqueci de comparar. Mas ela também era bem cheia. Só que eu falo que a Black Friday atualmente é melhor do que a de antigamente. Enfim, agora dando a minha opinião do ano que eu comecei a jogar pra 2024. Eu falo o seguinte. Sim, antigamente era melhor. É meio doido falar esse estereótico, né? Que todo mundo fala. Antigamente era melhor e tudo. Muita gente não tem essa noção de antigamente. Muita gente nunca participou de uma Netsus. Muita gente nunca participou de um evento das lanternas. Muita gente não participou de eventos que foram cancelados antigamente. Pra eu ter essa prioridade de falar. Obviamente eu tenho que ser um jogador antigo. E eu jogo o Ground Line Classic há seis anos. E a minha experiência que eu tenho do jogo. O primeiro ano que eu comecei a jogar pro ano atual. É que antigamente a qualidade e o nível de coisas era muito mais elevado. Isso daí acredito eu. Que nem no vídeo anterior que eu falei. Pode ser pela falta de pessoas na comunidade. Pela falta de ADMs. Pela falta de GFX. Pela falta de alguém. Que possa fazer uns eventos assim. 2019. O ano que eu realmente comecei. Eu comecei em 2018. Só que eu não lembro muita coisa de 2018. Mas em 2019. E foi assim o ano que eu peguei de janeiro pra dezembro. Foi um ano que eu lembro de bastante coisa legal que aconteceu. Como por exemplo. Tava início a missão bugada. Que foi uma missão que foi incrível. Foi pra 2019, pra 2020. Eu não lembro direito a data. Mas vocês podem me corrigir aí nos comentários. E foi tipo o pico de jogadores. A missão bugada foi realmente ali que a gente olhou. Nossa. Esse jogo tem potencial demais. Pra fazer coisas grandes. Eu acho que foi a última coisa grande que teve dentro do Ground Line Classic. O evento bugado foi um evento que teve proporções que nenhum outro evento teve nesse jogo. Na minha opinião foi um dos eventos maiores que aconteceram dentro desse jogo. Até hoje que eu joguei foi um dos maiores. Tinha muita missão grátis. Tinha muita coisa. O evento era tão cabuloso que a gente voltava para os anos passados. E visitava a Arapas antigamente. Era algo que realmente era algo feito para os fãs. Um fã-verse incrível. Quem era de antigamente ficou feliz. E quem era daquela data do evento também ficou feliz. Porque teve muita coisa grátis. Teve muita missão. É algo que me deixa triste. Porque muita gente mesmo critica o Ground Line Classic. Muita gente fala que o jogo está uma bosta. Muita gente fala que vai falir. E eu sinceramente não desejo isso para o Ground. Eu não desejo isso para a Tons Lab. Eu não desejo isso para as pessoas que estão trabalhando com esse jogo. Que realmente tem carinho por esse jogo. Eu não desejo isso porque é um jogo que eu realmente me esforço a ver ele crescer. E muita gente acha que a melhor solução é acabar com tudo. Não, mano. O tempo dirá. Eu posso falar assim. Acredito eu que com o tempo eles podem endireitar várias coisas que foram se perdendo durante os anos. Por exemplo, a Revolution ela voltou esse ano. A missão dos balões ela voltou. É óbvio que esse ano eles vacilaram demais com a missão dos balões. Não veio uma loja específica. Só que vocês podem perceber que o que as pessoas mais reclamavam estão voltando cada vez mais. Então eu acredito que 2025 pode ser um ano que muitas coisas que foram canceladas vão voltar. Isso vocês podem ter certeza. 2023 foi um ano que várias missões que eu nunca esperava voltar, voltaram. Então esse ano de 2025 e 2024 podem ser anos que vão revolucionar esse jogo. Sim, espero. E também eles tem que fazer alguma coisa para a perca de jogadores. Né, constante. Porque antigamente tinha o triplo de jogador. Era 3 mil jogador no mapa facilmente. Hoje era 800 o máximo. Mas enfim, mano. Vale lembrar que hoje à tarde vai ter live 3 horas. E se você curtiu esse estilo de conteúdo e quiserem mais conteúdos assim, deixem sua opinião aí embaixo. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Fui.